Você entrou na loja do Google aqui em Chelsea Aí tem uma salinha aqui pra experimentar o celular deles, os fones de ouvido e o relógio Bom dia! Hoje tá mais friozinho, é o nosso último dia Vou mostrar um pouquinho antes da gente ir embora pro aeroporto A gente veio aqui no Chelsea Market É o mercado aqui do bairro do Chelsea É um mercado bem antigo, tradicional e ele está fazendo aniversário Então a gente vai mostrar pra vocês e logo na frente dele tem o prédio do Google Que é aqui Fica aqui na nona com a 16, tá? E a gente passou ali na lojinha do Google Hoje é domingo, então só tá aberta a loja mesmo Aí compramos um Chromecast atualizado, que o nosso é antigo, né? A nossa TV é antiga, não tem Smart Mas a gente tá de boa com ela Então a gente usa o Chromecast E ficamos lá assistindo os nossos próprios vídeos lá numa salinha E subiu umas fotos pro Google Drive também O algoritmo tá aceitando, gente A gente jogou lá no servidor até agora É Aumentar os vídeos Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí pegamos o voo no final da manhã Com destino ao Brasil Não pudemos escolher as refeições do voo Porque esse serviço estava suspenso pela Copa Airlines naquela época Então nós optamos pelas opções que tinha no próprio voo ali Que era massa ou carne Então, aí vocês viram as nossas refeições O avião é confortável O espaço para as pernas tem um espaço melhor para as pernas, né? E o voo foi tranquilo E assim acabou a nossa viagem Não se esqueçam de se inscrever no canal E clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde E aí 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 E aí